Glória ao Senhor, glória a Deus, aleluia a Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus da santa paz do Senhor, amém? Amém, irmãos é motivo de muita alegria, nós estamos aqui, foi no processo que passou o seu Elton, graças a Deus ele está lá com a gente, e ele também é fruto de oração, alguém orou por ele, orou por mim, orou por todos nós, graças a Deus por a honra da glória do Senhor Jesus, ele está aí, se recomemando, aleluia, é bom, em nome do Senhor Jesus, Glória a Deus, aleluia, aleluia, o título do meu hino é, a melhor coisa que eu já fiz, aleluia, 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 de todas as coisas que andei fazendo, aleluia, Quase todas me arrependi, mas teve que uma especial, foi a mais certa que eu já vi, a melhor coisa que eu já vi, Em toda a minha vida, em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente foi, a melhor coisa que eu já fiz, Aleluia, 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 ale me salvou a melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida salvou-me como um triz em aceitar Jesus sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz a melhor coisa que eu já fiz Glórias Aleluia há tempo atrás eu sinceramente eu não me achava evangélica eu não me achava aqui como os irmãos porque eu tive uma percepção numa outra congregação que eu estava há muitos anos atrás e eu disse que onde um crente pisava eu não pisaria mais mas eu sou fruto da misericórdia de Deus porque eu deixei o evangelho e comecei a beber eu era sexta sábado e domingo não tinha hora nem para chegar em casa eu me tornei uma pessoa totalmente irresponsável alguns de vocês conhecem a Aninha do pastor Rafael ela era o meu escudo na época que eu tinha minha filha pequena eu saia e deixava a minha filha como uma mas graças a Deus ela foi uma pessoa muito responsável ela cuidava muito bem da minha filha mas eu vivia no meio do mundo mas até que um dia eu ouvi uma irmã louvando aí aquilo me chamou a atenção aí eu disse para mim mesma eu vou diminuir a vida e vou ver se dá para me conciliar porque até então eu achava que dava para ser o evangelho que dava para ser do mundo mas como o Senhor não faz as coisas incompletas Deus quando Ele faz Ele faz Ele faz bem feito e nós sabemos que não é pela força é o Espírito Santo de Deus que a gente não vence eu tive um problema sério de saúde o coágulo no cérebro onde eu fui para o médico o médico disse que eu tinha 50% de chance de ficar cega ou 50% de chance de ver só com o olho direito aí eu estava fazendo tratamento nessa época quem me acompanhava era uma grande amiga minha ela disse Gracinha não se preocupe eu vou com você onde você for aí ela me levou e eu o médico que é um médico particular dela e lá quando ele me deu essa notícia eu sinceridade tipo assim como se o meu bolo estivesse caindo e eu disse lá pra ela eu disse Géu se eu tivesse dentro de uma igreja eu tenho certeza que isso não tinha acontecido mas se é algo que eu tenho que pagar pelo que eu fiz eu vou pagar não sou digna porque o único que é digno desses procedimentos da vida da gente é Cristo porque quando ele morreu lá me salvava ele morreu por mim por nós por todos os nossos pecados né mas aí foi marcada uma consulta pra mim com 15 dias retordei pro mesmo hospital eu estava lá esperando receber os exames pra fazer uma cirurgia aí uma irmã que estava lá louvando quando eu passei eu ouvi ela louvando eu voltei aí eu comecei a chorar você ia chorar e ela disse falou pra mim eu nunca nem tinha vindo aquela irmã ela só colocou a mão no meu ombro e ela disse irmãs não se preocupe que o que você tem não é pela morte não é pra morte o que você vai passar e você está passando é pra você saber que Deus é Deus aleluia aleluia eu a partir daquele momento irmãs eu voltei pra casa do Senhor e como diz esse livro com certeza aleluia 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 glória a Deus